vou ver se o menino vai responder aqui, mas por enquanto, olha quantos muitos seguidores que eles tinham todo mundo, que tá gravando, olha quantos seguidores, vocês tem que me seguir gente, segue eu lá no youtube, olha quantos seguindo meu canal gente, eu puxei o Shower High porque eu amo cereja, eu não quero copiar a Shower lá não, depois eu vou trocar pra gente, desculpa, mas vocês pesquisam o Shower, assim aí vai tá com esse perfil, olha quantos seguidores tem, vocês me seguem, o instagram, e eu tenho o snapchat, então vocês também, eu acabei de agora, tipo, o que está lá, o chat e a netflix, gente, vai ter uns vídeos que eu vou gravar vídeo, é, é, ver no vídeo com vocês, eu sou a nova youtuber do youtube, eu sou essa, como eu falo, essa youtuber nova do youtube, ele aqui, Melissa Foxberry, eu sou a Melissa, eu ainda não postei nenhum vídeo, mas vou postar esse aqui, que eu acabei de fazer, então falou e fui gente, vou postar o vídeo, tchau!